essa outra tatu que você tem no outro você tem aqui no é 1990 1985 que que é é um a data de nascimento de um irmão que eu tinha né eu perdi esse irmão aí chama o Gabriel aí perdi ele nasceu em 96 tá mais velho é foi em 2005 né 19 anos e também outra coisa que também foi um diviso cara tem alguns pontos na minha vida assim que foram chaves assim né tipo em questão de amadurecimento é porque eu no caso do meu irmão foi um negócio assim da noite para o dia né porque foi um assalto de carro então tipo tava no carro tá no carro e aí vieram assaltar e aí enfim aconteceu e atiraram é e aí você tinha quantos anos 9 então assim já entendia já já tipo assim mas mano foi foi tenso foi tenso eu lembro assim lembro muito lembro nitidamente de tudo assim tipo é de acordado da movimentação da casa do meu pai me chamando no quarto e tipo e ele não conseguindo falar seria tipo não conseguindo falar é muito ruim obviamente é pior pior dia da minha vida mas ali porque que eu falo que foi um divisor de águas mas também é porque é esse meu irmão ele era mais velho né tinha 20 anos e vocês dois não ia ter mais novo tem mais um mais novo que que é o que grava comigo meu meu irmão mas é mais que meu brother né muito mais que irmão irmão os brothers assim é tudo mas ele por exemplo ele não ele não não lembra era muito novinho e tal tinha dois anos mas que que aconteceu aconteceu tudo e esse meu irmão ele ele falava várias vezes para mim assim que ele ia ser meu empresário a você empresário e tal que você vai ser jogador você vai ser famoso entendeu tipo é então eu fiquei com ele estava eu fiquei com aquilo tipo assim ele não você empresário e você vai ser famoso e sem fácil você vai ser famoso e mano eu fiquei muito com a cabeça você eu fiquei muito com a cabeça com nove anos e igual falei né tipo assim nada tinha acontecido na minha vida nada não tinha nada que existia nada de uma possibilidade então que ele falava é totalmente de futebol futebol então é que que aconteceu no dia é do velório tal um amigo dele chegou para mim e falou cara é teu irmão ele assistia seus treinos escondido por quê porque eu odiava que alguém me assistia treinando porque eu me sentia pressionado meio de errar e tipo eu me sentia um merda e tal e eu não queria ele escondido cara e aí eu lembro que eu era sócio de um clube tal e aí tipo ele ia lá na 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 área eu queria assistir a escondido e aí quando ele falou para esse amigo dele falou isso para mim é nossa aí tipo eu peguei tipo caraca eu voltei para as coisas que ele falava para mim já é você vai ser conhecido esse moço e aí mano eu prometi 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 fiz uma promessa é que eu iria tipo eu prometi duas outras coisas prometi que eu iria ser famoso é estranha prometeu mas tipo parece fútil né mas mas para mim era um negócio para ele né e eu acho que esse é um dos motivos também eu nunca ter tipo me deslumarada conforme dane-se é e a segunda coisa que eu prometi é que eu iria de alguma forma não sabia que forma mas de alguma forma iria recompensar o que eu tava vendo de dor assim na minha família porque o cara destrói né cara não existe dor maior do que vai perder a mãe perder um filho vai perder um filho que não existe nunca vi eu acho que eu nunca vou ver é é desgraçado mas tipo realmente uma desgraça e aí o que que acontece eu prometi essas duas coisas eu fiquei com isso na cabeça fiquei com isso na cabeça fiquei com isso na cabeça então assim é uma das coisas também que me ajudou muito na época da Itália de tipo pô mesmo passando um monte não não vou desistir não vou parar não vou parar eu vou até o final da temporada até o final da temporada e na época do YouTube também mesma coisa vou para noite cara tô dormindo duas horas por noite dane-se vai 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 tem que dar certo tem uma coisa maior do que só muito além muito além é um negócio que você é uma promessa então quando eu fiquei conhecido é eu fiquei conhecido por outra coisa tipo cara eu eu olhei e falei caraca mano é a vida é muito muito louca né porque às vezes a gente acha que a gente tá no controle de alguma coisa e não você não tem a menor ideia do que vai acontecer por isso que eu falo igual tem negócio que falar e altos e baixos e tal cara você não tem controle você não tem controle por exemplo meu amigo meu tem um show chama a vida não tá nem aí para o seu planejamento é aí você planeja e a vida da risada e aí ela muda e ela muda e você tem que continuar vendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí